Quando você se acostumar a fazer o planejamento, você vai começar a se identificar com o tempo. Esse planejamento aqui cabe em dois minutos, esse planejamento aqui cabe em cinco minutos. Esse planejamento aqui cabe em uma hora. Você vai começar a se esquecer dessa pressão do tempo. Duas coisas que nós, quando nós temos em público, perdemos a noção. Duas. Primeiro, reação do auditório. O auditório reage. Quintas vezes nós não interpretamos, não percebemos a reação do auditório. Segunda, tempo de fala. Nós perdemos a noção do tempo de fala. Ter essa linha, esse cronômetro é fundamental nessa mudança. Nós estamos mudando um padrão de comunicação que já vem de algum tempo. E não é nessa primeira vez, nessa primeira apresentação que tudo se relaciona. Eu sou um grande líder que essa transformação vai para mim. Eu também acredito. Eu também. Boa noite.